E aí galera, hoje eu estou aqui pra jogar mais um jogo com vocês e dessa vez vai ser muito radical o jogo que eu vou jogar com vocês Muito legal mesmo Muito, muito legal Eu tô coisando aqui, mas não quei Eu vou... Calma Eu vou entrar no Roblox de novo, tá gente? Calma aí gente Eu vou... Não quero ir gente, mas eu vou... Eu só sei que eu vou entrar gente Entrei no Roblox já gente, pelo menos Eu vou jogar... Um jogo que vocês muito pediram e eu acho que já... Eu já... Eu acho que já tá lá atrás aqui Que é carne... Puxa do palhaço do mar Eu nunca fiz esse vídeo, mas vocês pediram eu vou fazer Eu tenho que escapar isso tudo Porque o desafio de hoje é escapar isso tudo, gente Tem uma grande... Tem uma cadraca Eu tenho que pegar... Eu tenho que pagar um... Eita É realmente assustador pelo que eu vejo Eu vou ter que pagar um ingresso aqui, gente Eu paguei o meu ingresso já, agora Só falta eu... Lá tá draca Eu tô com medo Gente, será que se eu pular aqui isso anda? Não, isso não anda O menino tá bugadinho ali A neve tá gelo, gente A neve não, a... Lava Vou esperar desbugar todo o meu jogo Será que se eu coisar aqui... O trem anda, vai Não, não anda Não anda Deixa eu colocar a minha câmera aqui Que não quer O... O... O menino ainda tá aqui Gente Gente O menino tá bugado até agora Olha Gente Eu tenho que pisar nesses móveis Agora é... Agora é caixa Não, é tijolo, né Gente Rasgaram um negócio Vou pegar esse balão Vou pegar Vou pegar Não estoura Ele estourou Eu fiz um check-ponte Gente Eu acho que eu tenho que pisar Dei as mesmas Um ringue Ó Até agora Não apareceu nada pra mim aqui Que eu morri Só apareceu que eu caí no esgoto Eu vou pulando esse balão É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, gente Então não reclame Eu ainda sou mal Gente Isso vai muito rápido, gente Não tá terminando eu ler Fiz um check-ponte Vai Eu vou ter que passar desse fogo, gente Por que que eu fiz isso, gente? Eu tenho que passar desse fogo Passar bem rápido Tem que eu sempre morro, gente Ó, passou três minutos O fogo ainda tá aqui Vou esperar o fogo passar Gente O fogo anda muito rápido No check-ponte O fogo anda muito rápido Não dá tempo nem da pessoa Coisa Gente, eu tava vendo minha sombra ali, ó Tô vendo minha sombra, né? Gente Gente, a gente tem que subir aquilo tudo ali Aquela torre toda Eu nem sabia, gente Eu não vou ter coragem, gente De subir essa torre toda Eu não vou ter coragem Só pra avisar Check-ponte Essas mãos Será que ela pega e traz pra outro lugar? Traz pra outro lugar Eu vou testar Ah, não A gente morre, gente Eu nem sabia Bom, mas pelo menos a gente já sabe Que ela traz pra gente morrer Um esfumado com barulho Que é muito alto, né, gente? Mas é a altura do meu chão lá Ó, gente Pegou a fase mais difícil De escalar essa torre toda, gente E eu não gosto de escalar torre ainda E eu não gosto de escalar torre ainda Mas eu sou país E subir tudo Se vocês quiserem que eu grave vídeo deles Vai ser com a minha prima Joana Pelo menos a gente já está chegando Pelo menos a gente já está chegando, né? Só falta... Tá chegando não Mas eu faço tudo Mas a gente está quase terminando A gente já está pelo menos um pouquinho no alto Já consegui já Só falta isso aqui Isso aqui Isso aqui E esse aqui já é muito longe E... Passa Passa De primeira Agora se a gente fica menos fino aqui Eu não sei o que é pra fazer Eu caí De arraso pra cima Quem apagou a luz Não sei quem apagou a luz, gente Mas eu só sei que... Eu só quero passar Eu tenho que passar bem de fininha aqui Gente Ah! Não encerra o limite Da gravação Vai até 20, será? Gente Tô com medo de cair aqui Mas eu tô passando bem fininho Tô passando bem fininho Deu 7 segundos de gravação 7 minutos de gravação já Bom, gente Eu tô vendo aqui Eu não tô vendo mais Nenhum menino aqui já vem comigo Só um Gente, aquela era Minha skin passada Eu coloquei Eu só tô vendo aquele moleque Menininho ali Atrás de mim Ah, não, gente Vou ter que voltar tudo Eu só tô vendo aquele menino Ali atrás de mim Só tô vendo aquele menino Atrás de mim Esse menino aqui Eu tô vendo ele O nome dele é Iucari Não, é Iucari não Até porque é um menino Eu tô passando bem devagarzinho aqui Pra eu não cair Já vai dar 8 segundos de gravação Minutos de gravação Já deu 8 minutos Já E eu tô com medo de cair Tô passando bem devagarzinho Até dar 10 minutos de gravação Bom Aqui O menininho ainda tá lá atrás Ele tava bem na minha frente Ele caiu Mas eu tô aqui Já na frente dele Eu vou passar bem de fininho Vou passar bem de fininho Porque eu não quero morrer Pronto Eu já tô subindo aqui O que será que tem aqui? Eu achei que era de chave, gente Eu achei mais um menininho Eu achei que era de chave Mas não é Chave, a puta Eu achei que a gente tinha Tinha que achar a chave Mas não é pra achar a chave, gente Não é pra achar a chave Eu achei, né? Mas não é Gente, o que será que é pra fazer Aqui na roda gigante? Hã? Roda gigante Eu tenho que fazer o caminho Até a roda gigante Eu nem sabia que aparecia Esse palhaço Ah, não Ah, não Ele me pegou Ele pega a pessoa Gente Ele tá correndo atrás de mim Eu vou subir Ah Tem que ver bem rápido Ele tá perto de mim Ah, gente Mas eu vi minha prima jogando Eu tenho uma técnica É que eu não lembrava dessa técnica Se subir pela escada Ele pega Mas se subir Pular aqui Ele não pega Então eu vou pular aqui Pra ele ficar Querendo me ver Ele quase ia me pegando Você viu? Bom Pelo menos ele não pegou Dá pra ver minha sombra Daí Eu tô travando aqui, gente Gente É muita coisa aqui Pra fazer esse parkour Já tô vendo que vai ser difícil Fazer esse parkour Gente Checkpoint Pelo menos eu fiz um checkpoint Se eu morrer eu volto Não tem outro checkpoint ali Se eu morrer eu volto Tudo Até agora Até agora Eu não fiz checkpoint ainda Dá Eu ainda não fiz checkpoint Mas eu já A gente vai Pra Cadraca Top Fechar meus cinzos de segurança Vamos lá Ah Que radical Radical Ah não Ela volta Mas a radical Eita o palhaço tá por perto Que risada foi Checkpoint Pelo menos O palhaço tá perto Perto O palhaço tá perto Porque eu vi a risada dele Ah Fui arrasta pra cima, gente Gente Ele quer aceitar ser meu amigo Essa menina Quer Eu já vejo a cara dela de suspeita Ela quer tentar ser meu amigo Oxi Já morri, gente Eu vi a cara de suspeita da menina Então eu vi que ela quer ser meu amigo, gente Eu vou aceitar ser amigo dela? Ou não? Porque a cara de suspeita dela Ela tá suspeitando de ser meu amigo Eu ainda não sei Se ela vai ser meu amigo Tem que passar aqui Tem que passar Oi Gente, a gente passou A gente tem que entrar nesse portal Eu acho Então eu vou entrar Se eu passar aqui, gente Se eu passar por aqui Não tem nada Se eu passar por aqui Do nada Oxi Tem que pular aqui ou aqui? Eu acho que tem que pular a ponta Eu vou pular Ah não Vou cantar em erupção Vou cantar em erupção Não acredito O que que eu quero fazer nisso? É porque eu consigo Ah Eu vou Assim Se eu quero passar Eu vou Passei a fase Que é mais difícil Quando eu posso Eu consigo Ah não Cai, gente Vou ter que voltar tudo É porque esse parco é difícil É um parco bem difícil, gente Mas eu tô adorando jogar ele Parece que nessa fase A pessoa fica rápida Oxi A pessoa fica rápida mesmo, gente Eu já ouvi falar Na minha prima Eu já ouvi falar Na minha prima Minha prima falou isso Olha Eu tô nas carreiras Eu tô nas carreiras Eu não posso O fogão tá em erupção Bem aqui Do lado de mim Ah Gente O que é pra fazer? Pular Eu já sei que é pra fazer Um Tem que a gente Tem Pular Eu acho que Pelo que eu entendi A gente Fica Rápido aqui A gente não pode Morrer Se é a primeira vez Que eu tô jogando Então não reclame Eu ainda sou péssimo Em jogar Passar bem Aqui Bem Fininho Ó Ó Vou passar bem Devagarzinho aqui Porque eu Quero ver Que eu não quero Morrer Bom, gente Aqui Eu já tô vendo Que vai ser um pouquinho Difícil o meu parco Que eu vou fazer Mas eu fico Com o poder De super pulo Eu acho Pelo que eu vi Né Eu fico Com o poder De super Pulo Bom Gente Sou muito péssimo Em jogar Roblox Porque Eu conheci Roblox Quando eu tinha Três 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 Aninhos Ah não Cai tudo Gente Mas ainda bem Que eu não morri Eu só caí tudo Porque eu fiquei Andando Pulando Né gente Aí eu não Morri Mas eu tava Eu tava já conseguindo Gente Não acredito Nisso Se eu cair Agora O chão é lá Viu Gente Eu acho que Eu vou ter que cair Em erupção No fogão No fogão Não Qual é o nome No vulcão Eu vou ter que cair Em erupção No vulcão Gente Eu vou ter que Pular Isso aqui Mas eu vou ter que Pular Tudo isso Gente Pula 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 Quase Que eu consigo Pular Eu tenho que ter Muita força Pra pular Gente Tem horas Que eu tenho Uma força Pra pular Eu acho Que eu tenho Que ir pro lado Aqui Eita Ó Gente Eu não tô conseguindo Passar Mas eu tenho Uma técnica Eu vou sair Correndo E vou Pular De novo Fase rápida Gente Vou ter cair Em erupção Mesmo Gente É o jeito Ah Eu sei que é cair Ah não É outro Parkour É outro Parkour Gente Não acredito Nisso não Tem que entrar Na boca Do palhaço Foi engolido Eu sabia Que tinha um palhaço Por perto Ah não É sério Isso Tem que Passar Esse Laser Gente Cada vez Mas o Laser Vai ficando Mais grosso Gente E a minha tela Vai ficando Pequenininha Mas é bem Eu já cheguei Em outra E A armadilha Não pode me pegar Mesmo Se eu passar Bem perto Dela Ela me pega Tem que pular Isso aqui Tem que ir Porque eu não posso Passar bem pertinho Uma porta De segredo Gente O que é pra fazer Ah não Isso cai É E sumir da rua Gente Espera Calma Morri Gente Ela vai fazer Um pouquinho Muito difícil Mas eu posso Eu quero Eu consigo Sai Toda vez Morro Gente Eu posso Eu quero Consigo Tá 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 Mas eu tenho Que Passar Essa porta É um segredo Também Ah não É pra chuteira Que a gente Tem que Passar A gente Passa Bem devagarinho Como é Pra fazer Essa chuteira Gente Era bom Meu pai Tá aqui Porque ele Joga Bem E se eu Passar Pulo aqui Pelo lado Gente A chuteira Não Pega Não pode Passar Pelo lado Pula 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 Gente Passei Essa fase Agora Qual Será A fase A gente Tem que Ir pra Montanha Russa Tem que Ir pra Montanha Russa E Pula 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 Late Pula Pula A gente vai ter que acalhar no palhaço esticador, ou a gente vai ter que deixar para o palhaço não ser um rosto. Aí, só vou dar a gente, sabe que vem para o palhaço? Porque o palhaço não está me olhando ainda, ele está me olhando assim, gente. Eu acho que ele não estava me olhando, mas ele está me olhando. Gente, eu acho que a gente acabou o parkour já. Gente, eu vou folhar mais para cima. Gente, a gente acabou o parkour. É, a gente acabou. Gente, é uma pista de skate isso aqui, gente. Uma pista de skate. Eu não vou entrar nesse portal, senão vai ter outra coisa para poder fazer. Eu vou subir nessas lâmpadas e depois eu vou terminar o vídeo. Gente, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se você quer mais vídeos que eu faço disso, se inscreve no canal. Tchau!